Música Working Cow Horse é uma modalidade competitiva que combina habilidade em rédeas e destreza em lidar com o garoto. Na primeira parte da prova, o conjunto deve seguir um percurso de rédeas pré-determinado. As rotinas exigem manobras como círculos, trocas de mão, spins, recuos e esbarros. Assim que termina a etapa de rédeas, começa o trabalho com o gato. Um boi é solto sozinho. Primeiro, o cavaleiro deve segurá-lo no fundo da arena e demonstrar a habilidade do cavalo em contê-lo. Isso é chamado de boxing. Então, o cavaleiro deve conduzir o boi beirando a lateral da arena e virar ao menos uma vez para cada lado. Esta parte é chamada de fencing ou trabalho de cerca. Por último, o cavaleiro deve mover o boi para o centro da arena e fazer círculos ao seu redor, dando ao menos um giro em cada sentido. Não existe um tempo determinado para a realização da prova. No entanto, quanto mais rápido o conjunto, significa maior controle e domínio sobre o boi. O julgamento é baseado em boas maneiras, maciez, senso de rebanho e facilidade no trabalho de rédeas. São penalidades o excesso de agressividade com o boi, a falta de controle no fundo da arena e na condução junto à cerca e nos círculos. O cavaleiro não deve usar excessivamente as rédeas e esporas. Para dominar o boi, o cavalo precisa ter algo que é chamado de caosense. Caosense é um dom que faz com que o cavalo goste do trabalho. É a aptidão para lidar com o boi, de ler os seus movimentos e antecipar as suas reações. Essa habilidade pode ser desenvolvida, mas quando o cavalo já nasce com essa aptidão, a chance de se tornar um bom competidor é maior. No início do treinamento com o boi, já é possível apontar se o animal tem um caosense forte ou não. Além do caosense, é interessante que o animal tenha uma morfologia adequada para a competição. Com certa experiência, dá para avaliar os animais. Quem explica é Nelson Rodrigues, treinador e competidor de Working Cow Horse. Vou tentar mostrar o que eu mais gosto em um cavalo para a caosense e o que eu menos gosto. Aqui eu tenho dois animais que tem o caosense, tem habilidade para rédea. São animais de estruturas diferentes. Aí é o ponto onde eu avalio mais o animal que eu quero para a caosense. Essa é uma fêmea, as duas são fêmeas. Essa fêmea eu gosto muito, tem uma grande habilidade. O caosense das duas, essa aqui ainda tem um caosense até mais forte. O que me desagrada um pouco nela é a estrutura dela, o tamanho dela. Eu quero um animal para a caosense, que ele tem um pouco mais de altura e um pouco mais de força. Essa é uma potra muito delicada. Ela talvez tenha até mais habilidade que outros animais. Mas ela peca muito no tamanho dela. Porque é uma prova que exige muita força. É uma prova que exige velocidade. Você pega essa potra, é uma potra que tem bem mais força. Essa é uma potra que com dois anos, ela já tem uma estrutura bem mais definida. Um tamanho muito bom. Musculatura dela já está bem mais forte que a outra. Ela apresenta-se um animal um pouco até mais rústico. Pela força que ela tem. A outra já é um animal bem mais delicado. E isso eu acredito que lá na frente ela vai mostrar alguma dificuldade de força. No trabalho, a hora que você põe mesmo o cavalo para finalizar, que está quase no ponto de prova. Eu acho que ela vai me deixar a desejar. Enquanto que um animal desse aqui, a tendência é sempre ter mais força e sempre crescer mais na modalidade. Bom, aqui são dois animais de três anos, que serão pontos futuros desse ano. Com características diferentes, morfologias um pouco diferentes, mas com a mesma força e com a mesma probabilidade de se dar bem na modalidade working cow horse. Esse é o animal que eu gostaria de que todos fossem. Esse é o padrão ideal que eu tenho visto lá fora nos Estados Unidos. A maioria dos cavalos são esse padrão de morfologia. E mais de 50% em todas as competições que eu vi, esse é o padrão ideal. E muitos também daquela morfologia, que é uma égua também com bastante força, de boa estrutura, de um bom tamanho. Ou seja, esse é o animal que eu sempre busco ter para treinamento. Eu acredito que sempre vai ser um animal que tem uma condição de ser bem competitivo. Essa é uma égua já de uma estatura diferente, uma égua bem maior, mas com uma boa musculatura também. Tem mão bem equilibrada, paleta, musculatura de garupa. E de um tamanho para qualquer tipo de boi. Essa não tem como escolher boi com ela, que tem um bom tamanho, uma boa estrutura. Bom, aqui já são dois cavalos de quatro anos. São os cavalos que disputei o ponto futuro do ano passado. São morfologias bem diferenciadas. Você vê que é um cavalo mais grosso, um cavalo mais forte, bem mais musculado. É um cavalo que impõe muita força no trabalho. Esse já é um cavalo mais leve, um cavalo mais suave. Um cavalo bem delicado, eu gosto muito. Eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de musculatura, pelo tamanho que ele tem, para o trabalho com o boi. Eu acho ele um cavalo com pouca musculatura, mas um cavalo de uma estrutura muito boa e de uma facilidade muito grande de movimento. Na hora que eles estiverem trabalhando, vocês vão ter oportunidade de ver como eles se movimentam, como eles trabalham. E dá para perceber nos movimentos como é que um usa força, como é que ele põe força para virar num boi, para correr atrás. É nítido a diferença de um cavalo para o outro. A modalidade exige equipamentos e acessórios adequados. Existem principalmente selas, cabeçadas e embocaduras mais apropriadas. As cabeçadas e embocaduras podem variar conforme o estágio de treinamento do cavalo. Os cavalos de work em Calhorst, eu gosto de iniciar eles com esse tipo de bridão. É um bridão que muitos americanos usam para treinamento. Ele é um bridão que tem uma curvatura lateral. E que quando você puxa os potros de lado, ele segura melhor a lateral. Ele traz a cabeça do cavalo e o canto de boca de cavalo, ele traz por inteiro. Ele é diferente da ação do bridão de argola. Porque o bridão de argola, ele dá uma pressão diferente. Esse, ele puxa a cabeça do cavalo inteiro. Quando você puxa lateralmente, correndo atrás do boi ou puxando atrás do boi, a gente puxa muito o cavalo lateralmente. E esse bridão facilita muita coisa na hora de você quebrar, de você trazer. Ele tem um impacto na boca do animal bem menor. Então, eu gosto muito desse bridão. É um bridão diferente. Evidentemente, de uma facilidade muito grande na hora de você trazer os seus animais pela lateral. Ou até mesmo de frente. Porque o estrangulamento dele vem bem atrás do queixo do animal. Então, ele já facilita muito, até mesmo para os próximos freios ou para os próximos bridão que a gente vai usar. É o que eu mais uso e até agora não houve necessidade de eu mudar. Esse é o bridão que eu mais gosto de usar. Tem esse bridão aqui, que é um bridão que eu uso depois desse aqui. Você já vê que ele já tem uma argola lateral, mas ele tem uma argola fixa, central. Que quando você puxa, ele pega mais área na lateral da boca do animal. Ele não força tanto entre os dentes. O animal, ele reage muito menos, por ele ter uma área maior. Então, você consegue pôr um pouco mais de força, mas sem que você deixe o seu animal com medo da embocadura. Então, é um freio que eu gosto, um bridão que eu gosto muito. Quando eu tenho um animal que não é tão sensível de lateral. É diferente do bridão convencional, em que quando você puxa a lateral, ele tem uma área só. Ele não tem uma área maior na lateral, perto do dente dos animais. Então, a diferença de um e outro, é a área com que você tem no contato, na lateral da boca do animal, por fora. Então, você puxa, você tem uma área maior para puxar. Enquanto que o outro, você tem uma área menor de pressão. Depois que os animais estão bem quebrados no bridão, Eu gosto muito de usar os rackmore ou os sidepull. Antes de eu ir propriamente para o rackmore, eu gosto de usar as focinheiras. Porque você consegue conter melhor o animal. Quando você puxa, ele pressiona, sem que a focinheira fique movimentando. Então, você não tem o risco de ficar assando o nariz de um cavalo, de ele ficar muito dolorido. Eu quebro bastante também com a focinheira, depois do bridão. Para depois eu vir para o rackmore. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto